Meia-noite O que é 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 que tem que é 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 Era meia-noite, quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira, vai chegar a madrugada Salve e chum, salve e chum, faz sete cruzilhadas Era meia-noite, quando o louvado chegou Era meia-noite, quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira, vai chegar a madrugada Salve e chum, salve e chum, faz sete cruzilhadas Era meia-noite, quando o louvado chegou Era meia-noite, quando o louvado chegou Corre e gira, corre e gira, vai chegar a madrugada Salve e chum, salve e chum, faz sete cruzilhadas Era meia noite quando o mar chegou Era meia noite quando o mar chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve Exu, salve Exu Vai ser de cruzilhada Era meia noite quando o mar chegou Era meia noite quando o mar chegou Corre e gira, corre e gira